Opa, guia, pessoal, beleza? Aqui estou, hoje de novo metade do Código de Oba E dessa vez, mano, estamos com mais um episódio da nossa série Clás 2 inscritos aqui no canal Só que hoje, meu parceiro, é um pouquinho diferente, tá ligado? É uma especial, vamos dizer, mano Porque eu não vou vir aqui, pegar uma clás 2 inscritos E simplesmente jogar com qualquer... com a arma ali, mano Não, eu vou estar pegando a clás 2 inscritos, obviamente Só que eu vou estar jogando, mano Com a nossa querida K47 Mística, mano Porque sim, a gente liberou, não é da minha conta exatamente, tá ligado? Pra quem não sabe, essa conta aqui tá com o meu nome Porém, é de um inscrito aí, barra amigo Que ele parou de jogar Aí ele deixou conta comigo E... até ele voltar a jogar lá pra metade do ano Final do ano, tá ligado? Então a conta, por enquanto, é minha, tá ligado? É nossa, é nossa, tá ligado? Então, mano, é lógico que eu não poderia passar reto essa daqui O roletei em live e tal Mas eu tenho que gravar um vídeo com ela também, tá ligado? Então eu juntei duas coisas Eu juntei ali a nossa série de clás 2 inscritos Junto aí com esse vídeo testando a K47 Mística No MJ, beleza? Eu tô ligado que a K47 é mais, obviamente, meta ali no BR Mas eu não vou jogar BR, sim, vou jogar MJ Porque daí a gente já testa como que a K tá no MJ Mano, vai ser uma mistura aqui de coisa, né? Clás dos inscritos, testando a KMística, testando a K na Ranked E é isso, mano Peguei aqui a classe, eu vou ver aqui o nome dele, ó Gabriel Maraguino Que ele mandou lá no Instagram, beleza? Inclusive, se você quiser participar da série É só me enviar a sua classe lá no Instagram Beleza, a E, a ML, a SMT, não importa A arma que você enviar, beleza? É só seguir lá Arroba LugarYT Vai estar fixado nos comentários E me mandar a sua classe, demorou? Essa classe que ele mandou, mano Olha essa... olha isso aqui É isso aqui, ó Pera Cidão, mano É muito bonita, fi É muito bonita Sem dúvidas, uma das Das que mais bonitas do jogo, tá ligado? Olha a mira Olha a mira dela Vocês vão ver na partida Vou entrar aqui no meu treinamento Antes de ir na partida, na verdade Pra vocês verem a inspeção de arma Pra vocês verem a arma em si, tá ligado? Olha a mira de ferro dela Nem a P2W, tá? Nem a P2W Mas, mano, vamos que vamos, então, ó Essa é a classe que ele me enviou, galera Sem coronha, desabilitar Os vou desabilitar O cara já entende Lesão arsitático Munição É de calibre 5.45 Que aumenta ali a cadência da arma, tá ligado? Ela vai tirar mais rápido E no cabo ali Ele colocou a fita aderente e borrachada Que diminui a inspeção de balas, isso? Diminui o recuo dela, na verdade Mano, parece uma classe bem feita, tá ligado? Lembrando que eu não testo a classe sem gravar, beleza? Vai ser a primeira experiência Com a classe dele aqui E gravando com vocês, fechou? Mas olhando aqui A mesma habilidade A mesma cadência Controle, perda a precisão Perda a alcance Mas eu acho que isso Não vai estragar a arma ali Na hora da play, tá ligado? Mano, vamos que vamos, então Vou jogar com a personagem Obviamente também, tá ligado? A inscira a corredora Luminosa E ele é legal, mano Sem relações Eu teria que não ir ao treinamento Porque eu quero... Olha isso daqui, velho Olha essa espécie de arma Olha isso daqui Certo, adoro É muito bonito, filho No ultra Esse daqui deve estar mais bonito ainda, filho Viria de fel Ah, agora que eu vi, mano Caraca, em volta Dentro da mira de fel Tem a quantidade de bala, tá ligado? Deixa eu carregar pra vocês verem, ó Vocês estão vendo que no meio da mira Aquelas barrinhas É a quantidade de bala que tem na arma Daí você vai atirando Você vai diminuindo Caraca Agora que eu percebi isso Que louco, mano Nossa, olha esse... Mano, o carregamento dela Cê é louco O carregamento dela parece uma expressão de arma Cê é louco Muito bonito E ela vai mudando de cor, tá, mano? Vai pro roxo Vai pro azul E é isso, vambora Sem relações Quero ver na ranqueada Vai ser a primeira vez Com a cara aqui do inscrito E vamos ver como que ela tá, né, mano? Vamos ver como que ela tá Tô aqui com 8.405 pontos A gente vai lá dentro Volto com vocês Novamente, eu agradeço o Gabriel Por ter enviado a classe E vamos testar, né, manos? Vamos que vamos Comentem pra mim Se você pegou a K47 Mística Ou teve sorte De pegar o primeiro e o segundo giro Deixa nos comentários E é assim que tiver lá dentro Volto com vocês Let it go Let it go, mano Nós acabamos aqui no mapa Fire Rage aí em cima Aparecer finalmente um mapa bom E, manos É bugou Nem o cabo tá aguentando, velho Nem o cabo tá aguentando Lembrando, como eu disse Eu não joguei com a caralho do inscrito Antes de gravar, beleza? Mas, mano É isso tudo, né? É muito da hora isso aqui, filho Cidadão é muito bonito E essa paisagem, mano Parece uma paisagem do, sei lá Tirada do Vice City, tá ligado? O Metro Enforço Ela jogou uma vez Já tem a Vice City E eu já vou campear aqui em cima Abertura, mano Nossa Não, calma Vamos focar, vamos focar Caraca, moleque A me deu dois tiros Olha essa mira Mano, a mira é muito Petwing, galera Desculpa A mira é muito Petwing, filho Vai, você cana, parceiro Cai em baixo, cai em baixo Boa noite Boa noite Boa noite Aí, mano, parceiro Eita nesse bot aí, time Pula Bora fazer o seguinte Deletado Mano, tá matando rápido Matando rápido, ela mata, né? Nesse é de onde eu tô tomando tiro Tomando tiro da frente Das costas do lado Vem aqui pela esquerda Puxei E olha o som dela, mano Olha o som Parece o da PC Keeper Sei lá, velho Cara, onde que tá os caras? Puxei Cuida esse pena aí, time Ih, tá notando aqui Calma Ah, eu não vi Nossa, mano Cara é de sniper, velho Do nada O cara abre o portal da Nair Do meu lado De sniper Tô chegando, chegando, time Deletado Um de vida Vai fora, parceiro Não, não Meu Deus Me salvaram Nossa Cagada, mano O cara ficou com o indivíduo do Rambo É literalmente o Rambo Só manter Só manter Ah, madura, madura, madura Os caras tão dando a vida, hein? A gente quer contra os tryhide Um de vida Olha lá Olha o corpo dele Mano, vocês viram isso? Caraca Quando eu atiro no cara Fica uns Sei lá Um efeito rosa No corpo dele, mano Ih, aí já Aí já é estranho, hein? Não, não é possível Acho que eu vi errado Acho que é um bug Vocês perceberam que ficou com um efeito rosa No corpo dele? Mano, se for Se realmente ficar isso no inimigo Quando você acerta o tiro nele Com a K mítica, velho Fica muito mais fácil de ver Onde tá o seu inimigo E isso pra mim é peito ruim Bora ver, ó Vou atirar só algumas vezes E não vou matar o cara Aqui, ó Ah, esqueci Vai me gerar o jungle agora Ó, se liga Vou atirar algumas vezes E não vou matar Sacanei, mano Essa vem pelo meio Cara, que trava Caravada Vamos ver Meu Deus Pior que os caras Não deixam o maior kill pra mim Dá a volta aqui Onde? Cara aí, irmão Oxi Bora ver, bora ver Olha lá Olha lá o corpo dele Olha isso Ixi Aí já É Me roubado Porque fica muito mais fácil De ver o inimigo de longe Fica mesmo Fica mesmo Fica marcar Comentaria o que você acha disso Eu acho meio Né Nossa senhora, mano Esse cara não morre, pô Fica mais uma bolinha Rosa nele, velho A carinha Larga essa sniper aí, parceiro Não, não, não Vou inventar o time Acabaram esse metal aqui Olha onde? Boa Não vi, não vi Caraca, tô perdidão É pra onde, parceiro? Olha lá Olha o cara Ficou com os efeitos rosa do corpo Meu Deus Matei Boa E eu esqueci de falar pra vocês, mano Que eu tô com diamante nela, beleza Vou tirar depois Pra vocês verem ela sem, tá ligado? Mas, velho Ficou muito lindo com o diamante Na verdade Ficou muito lindo Grava a âncora já aqui Foi um Tem outro Vem por aqui Foi dois Não, 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 não corre Quase morrer Não me viu, não me viu Calma Deletado Ah, tava quase não vi Eu só vou pra esse 20 aí Viu um Dois Entrei Quatro Matei todo mundo Três, na verdade Dá carinha Vai matar meu amigo não Nossa De longe não vai De longe não vai Caraca Tacar uma granadinha Nossa, nossa, nossa GG, pô Mano Mobilidade Abertura de vira dessa clássica Ficou boa, lógico Não é uma M3 da vida Uma TAB da vida Mas tá rápida Tá matando rápido Como sempre Mas Contra uma Kiro ali Contra uma, tá ligado? Não dá, mano Você consegue trocar ali, obviamente Mas A Kiro ainda tá melhor Dá pra você jogar Com a K47, tá ligado? Mas não é meta, mano Não é meta Deixa nos comentários o que você achou É forte, mano É forte Só que Não sei Eu acho que se aumentasse a cadência da K A única coisa, tá ligado? A única coisa que você tem que aumentar nela É a cadência Eu não vejo, tipo A abertura de mira A mobilidade dela da hora O controle hoje em dia Tá um pouquinho difícil controlar De longe Mas é só você focar um pouquinho mais ali Na classe em recuo Essa classe que é focada em mobilidade Do mano aí Que viu a classe Então eu imagino que a única coisa Que você tem que bufar nela Realmente É a cadência dela Você vai aumentar um pouquinho ali Uma cadência igual a da ICA Imagina Já era, fi Uma cadência igual a da ICA E quebraria o jogo Eu até entrei sem querer Numa partida aqui, ó Deixa eu vir aqui rapidão, mano Se eu quero tirar Né, o primeiro, ó Isso daqui Ela fica assim com a camuflagem Gold Não gostei muito Achei que não ornou Meio que com as cores Da K47 Platina Platina ficou massa, fi Platina ficou muito louca, moleque Olha isso Ornou Platina ornou Damasco Damasco Que você já não acha bonita E essas duas aqui Não mostram infelizmente, mano Eu preferi obviamente Com a diamante Diamante ficou perfeita Para a Kamish Parece que foi feita A Kamish foi feita Para colocar a diamante nela Tá ligado E galera, é isso Espero que você tenha curtido Comenta no link o que você achou Curtiu a K47 Você acha que a K47 Pode estar no meta um dia Ou você acha que ela já está no meta Comenta aí pra mim E é isso Falou E fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Tchau 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 Tchau